Olá, pessoal, tudo bem? Leandro falando. Retornando com o nosso curso de Química Inorgânica Teórica, vamos dar segmento àquela conversa nossa sobre teoria do orbital molecular aplicada a complexos metálicos envolvendo metais de transição. A gente começou a preparar o terreno, então, para falar das ligações sigma, desculpa, ligações pi entre centro metálico e ligantes. Queria fazer algumas observações antes da gente partir para a parte visual na aula de hoje. Nós já falamos bastante dos ligantes sigma doadores. Na verdade, desde o início do nosso curso de Química Inorgânica, a gente já teve contato, vamos tendo contato dia a dia, durante o curso, com esses ligantes sigma doadores. A amônia, por exemplo, já tanto comentada, tem aquele par de elétrons no nitrogênio e vimos também os orbitais associados com esse par de elétrons no nitrogênio que permite à amônia fazer ligações sigma com o centro metálico. Então, a amônia é um sigma doador, a água também é um ligante sigma doador. Os haletos, em geral, os ânions de haletos, em geral, são ligantes sigma doadores. Em geral, posso dizer que todos eles, por exemplo, floreto, brometo, cloreto, iodeto, todos têm condições de fazer ligações sigma com o centro metálico. pH 3 também, tem um par de elétrons ali em cima do fósforo. A gente que é químico sabe um pouco da tabela periódica que nitrogênio e fósforo estão na mesma família. Então, o nitrogênio atua como um doador sigma. Então, o fósforo também pode atuar. Afinal, está na mesma família, tem a mesma configuração eletrônica na camada de valência. Lembrando que essa história de configuração eletrônica da mesma família, ela funciona bem para os elementos representativos. Para os metais de transição, aí já pode ser um pouquinho mais complexa a situação. O monóxido de carbono também é um doador, um ligante sigma doador. Afinal, ontem vimos, na aula anterior, nós vimos que quem liga-se preferencialmente ao centro metálico é o carbono, devido à estrutura daquele orbital que comporta, que descreve aquele par de elétrons, que o CO está ali mais para cima do carbono do que para o oxigênio. Então, o CO coordena-se ao centro metálico usando aquele par de elétrons que está mais para o carbono do que para o oxigênio. É um sigma doador também. Cianeto, CN-, também é um sigma doador. Posso até mostrar aqui agora para você. Ele é um isoeletrônico do monóxido de carbono. Segue a mesma lógica do monóxido de carbono. Então, o cianeto, veja que também esse é um orbital que, olhando para o eixo de ligação metal-legante, tem simetria sigma. Acho que já é desnecessário falar isso. Você já assimilou isso bem, de que esse orbital aqui tem simetria sigma, coordena com o centro metálico aqui também pelo carbono. O par de elétrons, então, a densidade eletrônica está mais para o carbono do que para o nitrogênio. Certo? E nós vamos começar a falar hoje sobre os ligantes que têm potencial. Vamos falar um pouco mais deles. Nós já começamos um pouco na aula anterior, mas vamos aprofundar hoje, falar dos ligantes pidoadores. O que é um ligante pidoador? É um ligante que tem orbitais de simetria π adequados para fazer ligações π com o centro metálico. E esses orbitais têm elétrons. Esses orbitais estão ocupados por elétrons. Por isso, o ligante vai atuar como um pidoador. Como é que você vai doar uma coisa que você não tem? Então, para fazer essa π doação, tem que ter orbital de simetria π e tem que ter elétron dentro desse orbital. Certo? Então, os aletos são ligantes pidoadores. Mas agora me complicou. Por que um aleto, CL menos, um ânion de um aleto, melhor dizendo. Mas a gente fala só aleto, mas tem que ter em mente que é um ânion de um aleto. Então, os aletos são pidoadores. E eu vou mostrar agora para você por que não é sempre bom a gente fazer a inspeção visual. Está aqui. Eu fiz um cálculo de orbitais para o CL menos. Então, vamos pegar aqui. Por exemplo, dá para você ver nitidamente que orbital é esse. Esse é o orbital P do cloreto. Então, é o orbital P. É o orbital ocupado por elétrons. Aí você vai me perguntar como que você sabe que tem elétron nesse orbital. Porque eu estou ouvindo aqui. Omo, omo, menos omo, menos um. Omo é o mais alto energia que está ocupado. E poderia botar aqui no papel também. Como a gente... Não é uma molécula isso. Não é uma molécula. Todos aqueles orbitais de valência do cloro estão ocupados. Não é verdade? Isso você já sabia. Você já sabe disso faz tempo. Agora, se eu começo a combinar o orbital de um átomo com outro, aí eu dou origem a orbitais ligantes e antiligantes. Daí alguns podem estar desocupados. Não é verdade? Mas não é o caso de um orbital de uma espécie química que está isolada. Sem querendo complicar agora. Levar para o lado dos estados eletrônicos possíveis. Orbitais desocupados. Vamos deixar a coisa aqui mais fácil. Então, eu tenho aqui que esse orbital... Se eu colocar um centro metálico aqui, esse orbital vai interagir com o orbital do centro metálico de forma frontal. Certo? Então, isso vai dar origem a um orbital molecular do tipo sigma, um ligante e um antiligante. Então, a simetria vai ser sigma desse orbital. Então, esse orbital aqui é totalmente apto a fazer uma ligação, proporcionar a ligação sigma com o centro metálico. Agora, se eu colocar esse outro orbital, vou desativar aquele lá. Olha só o que aconteceu. Não sei se você está acompanhando. Esse faz a sigma. Então, vai ser um recobrimento frontal com o orbital do centro metálico. E agora, esse aqui não vai ser um recobrimento frontal. Ele vai ser um recobrimento lateral com o orbital do centro metálico. ou fazendo uma sobreposição onde a orientação desse orbital está perpendicular ao eixo de ligação metal ligante. Se está abstrato demais o que eu estou falando, olha essa imagem aqui. Então, está vendo? A orientação desse orbital P aqui, olha para essa imagem. Seria este orbital aqui. E está aqui o orbital D do centro metálico. Então, veja o que está rolando aqui. Então, esse recobrimento não é mais frontal. Então, isso aqui é característico de uma interação do tipo π. E esse orbital aqui, do coloreto, ele está ocupado. Então, ligantes do tipo aleto são ligantes π doadores. Podem doar elétrons, compartilhar, doar. A gente fala doar, mas na verdade é um compartilhamento de elétrons. Mas usando a nomenclatura da química de coordenação, os aletos são ligantes π doadores. Eles, além de serem ligantes sigma doadores, são também ligantes π doadores. Certo? Então, olha só, é bom você pensar um pouco no que você já aprendeu sobre ligações químicas, porque lembra, a primeira vez que você teve contato com ligações químicas, aí você aprendeu lá primeiro hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com cloro, aí você aprendeu, não, porque o cloro, ele é da família 7A, ele vai fazer só uma ligação, só a ligação sigma que o cloro faz. Lá na teoria da ligação de valência, agora aqui no contexto da teoria do orbital molecular, veja só, quem diria, hein? Um elemento da família 7A também fazendo ligação π, hein? Certo? Ligação múltipla, então, na verdade. O cloro vai e faz sigma doação e faz também π doação. Está vendo como a teoria do orbital molecular, ela amplia as possibilidades, tá? E descreve muito melhor a realidade química do que a teoria da ligação de valência. Certo? Então, é sempre bom a gente fazer esse comparativo, ver como a teoria, ela vem para ampliar outras, tá? Descrever, explicar fenômenos que uma teoria não explica, mas vem uma melhor, mais elaborada, né? Mais complexa e consegue explicar sim, tá? Então, os ligantes aletos além de sigma doadores são π doadores também, tá? E aqui talvez você fique um pouco perplexo, né? Nossa água também pode atuar como um ligante π doador além de sigma doador, ela pode ser um π doador? Pode também, pode também. Vou tentar mostrar isso para vocês na sequência. aqui eu tenho você pode notar perfeitamente que este orbital molecular da água é adequado para fazer a ligação π com o centro metálico, certo? E quando eu seleciono, então esse é o homo menos um e esse é um orbital que está ocupado por elétrons. Quando eu seleciono o próximo, olha só, este orbital, então se o centro metálico está aqui, ele é um orbital que vai estar perpendicular, orientação perpendicular ao eixo metal ligante, tá? Isso mostra para a gente que a água além de fazer uma doação sigma, ela também pode fazer uma doação do tipo π. Então, está aqui demonstrado para você que a água além de ser um sigma doador, também é um π doador, tá? É um π doador, ok? Seria pertinente nós conversarmos um pouco sobre esses detalhes que eu vou elencar aqui, sobre a combinação efetiva de orbitais formando novos orbitais moleculares, certo? essa combinação efetiva. A gente tem que observar o seguinte, eu só vou ter uma combinação efetiva de orbitais para formar orbitais moleculares se a energia dos orbitais combinantes for semelhante e o recobrimento for efetivo. Então, essas duas condições aqui, elas devem acontecer juntas, sendo que se essas condições acontecerem juntas, eu vou ter uma combinação efetiva dos orbitais que estão sendo combinados. Aí nós vamos dar origem a orbitais moleculares, sendo que a energia do orbital molecular ligante, ela vai ser tão menor quanto maior for a efetividade da combinação, certo? E quanto maior a efetividade dessa combinação dos orbitais, nós vamos dar origem a orbitais antiligantes com maior energia. Então, quanto maior a efetividade da combinação desses orbitais, menor vai ser a energia do orbital ligante e maior vai ser a energia do orbital antiligante. Recobrimento efetivo tem a ver com a orientação dos orbitais, se eles estão orientados de forma adequada no espaço em relação ao outro, e a energia semelhante por si só já explica, a energia deles tem que ser semelhante, eu não posso ter um de energia lá em cima e outro de energia embaixo, aí a efetividade vai ser baixa da combinação desses orbitais, tá? Então, se eu respeito, isso aqui é como se fosse assim, entre aspas, sabe pessoal? A receita para o sucesso da combinação dos orbitais. Então, esta é a receita, tem que ter os orbitais que você está misturando, tem que ter energia semelhante e o recobrimento deve ser efetivo. Quero nesse momento mostrar, comentar com vocês um pouco mais sobre os ligantes pi-receptores. Ainda não falamos muito sobre eles e qual é o mecanismo dessa pi-recepção, tá? Já mostrei um pouco dos pi-doadores, tá? Você pode encontrar na literatura ligante pi-doador, você pode encontrar também ligante pi-ácido, tá? Fazendo um paralelo com a teoria de Lewis sobre os ácidos e bases. Lembrando que base é aquele doador de pares eletrônicos e ácidos são aqueles receptores de pares eletrônicos. Então, eu posso falar ligante pi-doador ou ligante pi-ácido, tá? Sem problema algum. Mas vamos lá, então vamos falar dos ligantes pi-receptores. Dois ligantes pi-receptores muito importantes no contexto da química de coordenação, tá? E outros contextos também que eu vou explicar posteriormente são o monóxido de carbono e o cianeto, tá? Monóxido de carbono e o cianeto. São isoeletrônicos, tá? Eles têm a mesma quantidade de elétrons, é... Então, quando a gente faz o diagrama de orbitais moleculares para essas duas espécies químicas, nós vamos notar semelhança no preenchimento desses orbitais. Então, vamos lá, vamos lá para algo mais visual. Isso aqui já mostrei várias vezes, né? Mostrando de novo. Isso aqui é um orbital que vai fazer uma doação, vai ser um... Neste caso, olhando para esse orbital, nós vamos ter que o CO vai estar atuando como um sigma doador. Ó, é o Homo, esse é um orbital ocupado, mas quando eu coloco o próximo, olha só, Homo, e eu coloco o próximo, que é o Lungo, esse está vazio, esse é o orbital vazio, tá? Note que a orientação a orientação deste orbital, se o metal estiver aqui, vai ser uma orientação, é uma simetria π, então, esse orbital aqui, ele vai fazer interações π com o centro metálico. Sendo esse orbital aqui vazio, ele não vai ser um orbital que vai ser doador de pares de elétrons por centro metálico, pelo contrário, um orbital vazio, ele tem condições de acomodar elétrons. E de onde esses elétrons vão vir? Adivinha? Do centro metálico, tá? Então, vou colocar de novo aqui, ó, o monóxido de carbono faz a doação sigma para o centro metálico, usando este orbital aqui, e o metal manda densidade eletrônica, manda elétrons também para o monóxido de carbono, sendo, via este orbital π antiligante, ou π estrela, como alguns gostam de falar, ou ainda na literatura, π asterisco, tá, você encontra. Então, o monóxido de carbono é um sigma doador e também um π receptor. Ele é um π receptor devido a este orbital π antiligante que ele tem. Note, já comentei sobre isso, mas vou comentar de novo, né, não há problema nenhum em fazer isso. Então, note que este orbital, ele tem uma amplitude maior em cima do carbono, tá, então, esses elétrons, né, essa densidade eletrônica que vem lá do centro metálico, vem aqui para o monóxido de carbono, principalmente, vem aqui para cima, né, do carbono, tá. e um fato bastante interessante, esse orbital π antiligante aqui do monóxido de carbono e também no cianeto, depois nós vamos ver que o cianeto também tem um orbital muito semelhante a este, é responsável, principalmente, o responsável pela, pela grande letalidade, tá, o monóxido de carbono, você já ouviu falar muito, é uma espécie química extremamente tóxica, que pode matar em baixas concentrações se a pessoa respirar. Então, observe como a química é interessante e permite a gente explicar muitos fenômenos interessantes, né, quem diria, né, um orbital antiligante responsável pela, pela morte de muitas pessoas, né, você deve ouvir nos noticiários, é, que isso andou acontecendo há algum tempo aí, famílias inteiras encontradas mortas dentro de casa, dentro de apartamentos, é, devido a, a, a aquecedores a gás que estavam com, com problema, problema técnico, né, de regulagem, daí ao invés de CO2, libera muito monóxido de carbono dentro do ambiente fechado, o monóxido de carbono, ele liga-se à hemoglobina, tá, e devido a essa capacidade, é, de receber densidade eletrônica do metal, lembrando que a hemoglobina tem um centro metálico de ferro, tá, onde o oxigênio se liga para ser transportado no sangue, então, é, só que a ligação com o oxigênio ela é reversível, ela é facilmente desfeita, mas devido a esse orbital antiligante aqui, a ligação é bastante estável, não é desfeita facilmente, o monóxido de carbono, ele liga-se ao centro metálico de ferro da hemoglobina, e essa ligação, ela não é desfeita facilmente, e os sítios de ferro que transportam o oxigênio, eles vão ficando saturados, vai ficando sem espaço para o oxigênio, a pessoa primeiro perde a consciência, e em seguida ela vem a óbito, tá, então, é, famílias inteiras já foram encontradas, assim, em apartamento, até, a última notícia que eu li sobre, é, membros da família, alguns mortos dentro do quarto, outros mortos na sala, tinha gente que morreu no chuveiro, nem conseguiu desligar o chuveiro, perdeu a consciência durante o banho, e acabou vindo a óbito, então, é, e os animais também, dentro de casa mortos, tá, todos foram asfixiados devido ao monóxido de carbono, o mesmo é válido para o cianeto, tá, o mesmo é válido para o cianeto, o nome deste mecanismo sinérgico, tá, de um monóxido de carbono, ou qualquer outra espécie química semelhante, fazer a doação sigma, e receber via, via, receber via recepção, né, ficou estranho, mas receber via interação pi, isso é chamado de retro doação, ou ainda, retro ligação, ou ainda, back bonding, de uma forma geral, os ligantes pi doadores diminuem o delta O, e os ligantes pi receptores aumentam o delta O, não sei se você está lembrado do que é o delta O, aquele parâmetro de desdobramento, lembra, isso nós começamos a ver lá com a teoria do campo cristalino, e aqui na teoria do orbital molecular também é comum encontrar esse delta O, esse parâmetro de desdobramento, só que aqui na teoria do orbital molecular, a gente tem que se lembrar do diagrama de orbitais moleculares, então o delta O seria a magnitude desta diferença energética entre os orbitais T2G do centro metálico, e que esses orbitais aqui são não ligantes, não sei se você está lembrado, quando a gente considera apenas as ligações sigma, então é a magnitude dessa diferença energética entre os orbitais T2G e esses orbitais moleculares do tipo ou de simetria EG. Certo? Então, essa magnitude é o que a gente chama de delta O. Então, lá na teoria do campo cristalino nós temos só o conjunto T2G e EG, veja que lá a teoria do campo cristalino é bem mais simples do que a teoria do orbital molecular. Lá na teoria do campo cristalino a gente só tem o conjunto T2G e o EG, partimos do princípio que só existem esses dois conjuntos de orbitais, T2G e EG, mais precisamente na teoria do campo cristalino nós temos esses três orbitais T2G e os dois orbitais EG e é só isso. A gente, a teoria do campo cristalino ela é muito simples, tá? Muito simplificada. Já a teoria do orbital molecular você tem aí uma gama muito maior de orbitais. então, essa diferença energética aqui é o que a gente chama de delta O, tá bom? É esse espaçamento energético entre o T2G e aquele EG lá de cima, tá? Não aquele EG lá de baixo aqui na teoria do orbital molecular. É essa separação energética aqui que a gente chama de delta O. Então, a gente pega lá da teoria do campo cristalino e traz aqui para a teoria do orbital molecular esse parâmetro o tal do delta O, certo? Então, vamos lá, né? Falei, falei de ligações pi e tal, pá, mas como é que fica isso em termos de diagrama de orbitais moleculares, né? A gente quer ver essas ligações pi em ação. Como é que que fica o diagrama de orbitais moleculares levando em conta a possibilidade dessa formação das ligações pi entre centro metálico e ligante. Para não ficar muito poluído o diagrama, você pode consultar os livros. Eu, como estudo bastante inorgânica, devido às nossas aulas, eu acabo consultando vários livros e todos que você pega eles acabam separando o diagrama para as ligações pi e ligações sigma. Esse diagrama aqui, como você já sabe, nós construímos juntos em uma aula anterior. Eu vou fazer o seguinte, vou seguir a abordagem dos livros e vou pegar simplesmente esta parte aqui do diagrama. Então, eu vou pegar os orbitais T2G do centro metálico, não necessariamente eu vou levar todos esses elétrons aqui, eu vou pegar os orbitais T2G do centro metálico. Lembrando que esses orbitais T2G do centro metálico, quando eu levo em conta apenas as interações sigma, os orbitais moleculares sigma formados, esse conjunto de orbitais T2G ele é um conjunto não ligante, que está centrado principalmente sobre o centro metálico. E vou pegar também este conjuntinho aqui de orbitais EG, que são orbitais antiligantes e estão vazios, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, eu vou pegar só esse pedaço aqui do diagrama. Lembrando que o distanciamento energético, esse distanciamento energético entre T2G e EG, aqui antiligante, seria o tal do delta O, o parâmetro de desdobramento que nós pegamos lá do campo cristalino. Trazendo para cá, para a teoria do orbital molecular, é mais adequado chamá-lo de parâmetro de desdobramento do campo ligante. Depois eu vou deixar claro por que essa mudança na nomenclatura. Chegou a hora, então, de mostrar o diagrama de orbitais moleculares. para as interações π entre metal e ligante. Então, título aqui, diagrama de orbitais moleculares para as interações π, sendo que os ligantes são π doadores. Lembra dos ligantes π doadores? Falamos muito recentemente sobre isso. São aqueles ligantes que têm orbitais de simetria π com elétrons. Orbitais ocupados por elétrons, orbitais de simetria π, que podem combinar-se formando orbitais moleculares com aquele conjunto T2G do centro metálico, que em princípio era não ligante, levando em conta apenas as interações σ. cima. Então, como eu disse, essa parte do diagrama aqui eu copiei, eu só peguei os orbitais T2G do centro metálico, certo? E os orbitais EG antiligante daquele diagrama anterior. Eu queria fazer a seguinte observação aqui, que fique bem claro, esse diagrama aqui não é para o cobalto 3 que nós fizemos anteriormente. Isso aqui é aleatório, eu peguei aleatoriamente um centro metálico que tem dois elétrons nos seus orbitais T2G, que anteriormente eram antiligantes. Antiligantes não, desculpa, não ligantes. Tá? Então, eu tenho os orbitais T2G do centro metálico, tem dois elétrons, tá? Então, a gente tem que imaginar que as interações sigma já foram consideradas, de forma que eu tenho, então, o conjunto T2G centrado principalmente no centro metálico, certo? Já que é um conjunto não ligante, tá bom? E aquele EG lá em cima é um conjunto de orbitais moleculares duplamente degenerados, dois orbitais moleculares que tem degenerescência dois de simetria EG, são orbitais antiligantes. Então, isso aqui é antes, tá? A esquerda aqui seria a situação antes de levar em conta a formação das ligações pi com os ligantes. Nós vamos tratar aqui, neste momento, de ligantes pi doadores, certo? Então, nosso centro metálico tem dois elétrons e aqui do lado e aqui do lado direito eu tenho os orbitais de simetria T2G, tá? Em outras palavras, são os orbitais pi dos ligantes, certo? Os orbitais pi dos ligantes com seis elétrons, tá bem? Então, são três orbitais de simetria pi ou ainda T2G lá dos ligantes preenchido, então, com seis elétrons, tá ok? Então, tá aqui o parâmetro de desdobramento tal do delta O, que seria a separação energética entre T2G e EG estrela, esses orbitais antiligantes lá de cima. Então, aqui a situação só considerando as ligações sigma, lembrando que isso aqui é um recorte, tá? Eu não peguei o diagrama completo das interações sigma, senão ia ficar meio complicado, meio poluído e difícil de entender, assim fica mais didático, mais limpo o diagrama. Então, se eu tenho os orbitais pi doadores lá dos ligantes, tá? De mesma simetria que os orbitais do centro metálico, opa, então, orbitais de mesma simetria podem combinar-se, segundo a teoria do orbital molecular, formando um conjunto antiligante e um conjunto ligante, tá? Então, nós estamos combinando 3 mais 3, 6, tem que formar 6 orbitais moleculares, sendo metade antiligante e metade ligante, certo? Até aqui, sem maiores problemas, né? Então, é importante notar que, normalmente, os orbitais pis dos ligantes têm energia abaixo dos orbitais T2g do centro metálico. Bom, isso é, os cálculos detalhados mostram isso para a gente, que normalmente isso é verdadeiro. Então, como nós queremos abordar aqui, esse é um primeiro contato com o assunto, né? Nós não estamos num curso de química inorgânica avançada, nós vamos, com calma, e vamos considerar aqui somente essa situação, onde os orbitais pidoadores estão em energia mais baixa, certo? Do que os orbitais T2g do centro metálico. Então, quanto a isso aqui, nenhuma novidade até o momento, né? Nenhuma novidade, isso aqui você já já está meio acostumado a ver das nossas aulas anteriores. Mas vamos lá. Como a energia dos ligantes, dos orbitais ligantes, dos ligantes, a energia dos orbitais dos ligantes, ela é menor, então, esses orbitais ligantes aqui, eles estão mais para os ligantes do que para o centro metálico. Então, esses elétrons dos ligantes vão ocupar preferencialmente esses orbitais moleculares ligantes. Então, coloquei aqui, coloquei nesse conjunto de orbitais ligantes os elétrons dos doadores, tá bem? E lá em cima, veja que essa energia aqui desses orbitais antiligantes estão mais próximas da energia dos orbitais do centro metálico que deram origem, tá? Então, esses dois elétrons aqui do centro metálico eu vou colocar nesses orbitais antiligantes aqui, certo? Então, não houve novidades, nós só aplicamos o que nós já aprendemos nas aulas anteriores para este caso particular, para levar em conta as ligações, as interações pi, mais precisamente os ligantes pi doadores estão sendo considerados neste momento. Aí você vai me dizer, mas e aquele g estrela, esses orbitais antiligantes aqui, não mexe na energia deles? Não, porque veja, esses orbitais aqui, eles já tinham sido originados lá devido às interações sigma. essas ligações que nós estamos considerando agora são interações, são ligações pi. Tá bom? Então, aquilo lá, nós não estamos mexendo nesses orbitais, esses orbitais têm simetria sigma, nós estamos agora mexendo com orbitais de simetria pi. Bom, dito isso, é natural a gente observar que antes das ligações pi serem formadas, nós temos um delta O maior. Quando as ligações pi são formadas, nós temos o que? Uma redução do delta O. Tá bom? Uma redução do delta O. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, pictoricamente, graficamente, o que eu já tinha adiantado anteriormente. Lembra? O que nós colocamos anteriormente, ó. Ligantes pidoadores normalmente eles diminuem o delta O. Isso aqui vai ser sempre verdade para nós. Como eu disse, nós vamos considerar só os casos mais simples. Então, ligantes pidoadores diminuem o delta O, como demonstrado aqui por esse diagrama de orbitais moleculares. Certo? Então, os ligantes pidoadores, eles, quando efetivadas as ligações pi, diminuem o parâmetro de desdobramento. Certo? Isso confere aos complexos uma menor estabilidade. Tá? Ao contrário dos ligantes pi-receptores, como já adiantamos anteriormente, mas ainda não vimos o diagrama, o respectivo diagrama, eles aumentam o delta O e aumentam a estabilidade do complexo, aumenta a estabilidade das interações entre metal e ligante. Tá? Então, aqui nós notamos uma redução no delta O, devido aos ligantes pidoadores, os ligantes que promovem ligações pi com o centro metálico, certo? De forma a ser um pidoador, está contribuindo com mais elétrons, os pi's para a ligação, certo? Então, para ficar bem claro, tá? Para ficar bem claro, aqui nós temos do lado esquerdo uma parte do diagrama de orbitais moleculares que eu peguei lá quando a gente leva só em conta as interações sigma, tá? Então, nós temos o conjunto T2G do centro metálico, que é um conjunto não ligante. E nós temos esses orbitais moleculares EG antiligantes. Bom, à direita nós temos os orbitais dos ligantes, os orbitais pi, de simetria pi dos ligantes. E aqui no meio nós temos os orbitais moleculares de simetria pi, que foram formados devido à combinação, as combinações lineares dos orbitais de simetria pi do ligante e os orbitais de simetria pi do centro metálico. Então, esse conjunto aqui é um conjunto de simetria local pi ligante, tá? É pi ligante. Aqui, esses aqui são pi antiligante, tá? E aquele EG lá é... Continua o mesmo, né? O EG é estrela, são os orbitais de simetria sigma antiligantes. Só para ficar bem claro isso aí. Vamos lá, então. Vamos considerar o diagrama de orbitais moleculares para a situação onde os ligantes são considerados como pi receptores, ou seja, os ligantes têm orbitais pi vazios. Então, o orbital só vai poder receber elétrons se ele tiver vazio. Então, ligantes pi receptores são ligantes com orbitais pi vazios, certo? De forma que esses orbitais, eles podem aceitar elétrons, aceitar densidade eletrônica vinda do metal. então, é algo bastante interessante, não é só o ligante que doa elétrons para o centro metálico, o contrário também é verdadeiro, o metal pode mandar densidade eletrônica para os ligantes, certo? E isso é possível neste caso se os ligantes têm orbitais pi vazios, são os chamados ligantes pi receptores. Os ligantes pi receptores mais notáveis para a gente aqui na química de coordenação é o CN- e o monóxido de carbono, como nós já adiantamos anteriormente. Outros também têm essa possibilidade, certo? Basta que o ligante tenha orbitais pi vazios, tá? Então, a extensão que essa pi recepção acontece, ela varia de ligante para ligante, certo? De metal para metal, como eu disse anteriormente, o sucesso entre aspas, o sucesso para uma combinação de orbitais formando orbitais moleculares envolve o que? Energia compatível e simetria adequada e recobrimento adequado, certo? Então, vamos lá. Novamente aqui do lado esquerdo eu tenho esse orbital sigma antiligante rotulado aqui como EG eu tenho o orbital T2G não ligante centrado no metal delta O parâmetro de desdobramento então esse pedacinho aqui do diagrama eu peguei lá quando a gente considera somente as interações sigma ok? Agora eu tenho os orbitais pi vazios dos ligantes mais precisamente esses orbitais aqui são do tipo pi estrela pi antiligante então só para complementar aqui colocando de forma interativa para vocês para reforçar mais ainda são orbitais pi estrela são orbitais de simetria local pi mas que estão vazios por que que antes eu coloquei T2G agora eu coloquei pi estrela tanto faz T2G tem simetria local pi mas mais tipos de simetria além da T2G também consideramos como fazem parte da simetria pi local então eu falar em simetria pi é algo mais genérico lá dentro da simetria pi local eu tenho outras simetrias que não sejam a T2G então falar em rotular como pi rotular como T2G nós não estamos fazendo nada de errado em rotular como T2G ou pi só faço observação que pi é mais geral pi é mais geral então eu tenho esses orbitais pi estrela lá nos ligantes orbitais pi vazios e por serem antiligantes a energia deles está bem acima do que a gente considerou anteriormente para os orbitais pi doadores então tem energia elevada esses orbitais pi antiligantes dos ligantes certo então eu vou fazer a combinação desses orbitais pi estrela com os orbitais T2G do centro metálico então combina T2G com pi estrela vamos formar o conjunto ligante e o conjunto antiligante EG permanece no mesmo patamar energético porque você não está mexendo com os orbitais EG você está mexendo agora com orbitais de simetria pi T2G T2G e os orbitais pi lá do centro do centro metálico não lá dos ligantes então EG fica no lugar combina esses pi estrela com esses T2G do centro metálico dá origem aos orbitais de simetria pi antiligante e os orbitais de simetria pi ou T2G como queiram tá ligantes note que agora esses orbitais ligantes eles são mais parecidos com quem são mais parecidos com o centro metálico devido a proximidade energética tá então agora esses orbitais T2G quando eu combino eles com o pi estrela formando esses orbitais pi ligantes tá os orbitais pi ligantes eles são mais parecidos com o centro metálico então o metal tem entre aspas a preferência entende não é bem isso mas só pra tentar deixar o assunto mais acessível esses orbitais pi ligantes aqui eles estão mais centrados no metal então eles descrevem sem problema nenhum os elétrons que pertenciam ao metal tá ao contrário do que nós vimos antes para os pi doadores onde os orbitais pi ligantes formados abrigavam os elétrons dos ligantes tá então coloquei esses dois elétrons aqui do centro metálico o que que aconteceu com a magnitude do delta aumentou tá então ligantes pi receptores são ligantes que aumentam a magnitude do desdobramento a magnitude do delta o certo isso confere uma estabilidade para o complexo ok nós vamos dar origem dessa forma ao tal da retroduação que nós vimos anteriormente então isso fortalece as ligações entre centro metálico e ligantes certo então lembra do CO lembra do cianeto eles são sigma doadores e são pi receptores então eles mandam densidade para o centro metálico via interações sigma e retiram densidade eletrônica do centro metálico via pi recepção tá é a tal da retroduação então dá doa para o metal via sigma e o metal doa para os ligantes via interação pi certo então essas ligações são bastante estáveis sempre que você vê um complexo com a possibilidade de ter essas retrodoações isso fortalece certo as ligações ligante metal então são complexos bastante estáveis por isso que o monoxicarbono é tão letal para os seres humanos e animais tá porque nós temos que o monoxicarbono complexa o ferro da hemoglobina forma ligações muito estáveis porque nós vamos ter essa presença da retrodoação então uma vez que o monoxicarbono liga com o ferro da hemoglobina essa ligação é muito forte ela não se desfaz tá ela não é rompida facilmente então tá aí um passo a mais para a gente entender esses detalhes por trás das forças de ligação as energias de ligação entre ligantes e centros metálicos então isso já tinha adiantado antes ligantes pi-receptores aumentam a magnitude do delta O bem como a gente já tinha visto anteriormente então nós já avançamos bastante na compreensão das ligações envolvendo complexos metálicos as ligações presentes nos compostos envolvendo centro metálico e ligantes já falamos da teoria do campo cristalino já falamos bastante da teoria do orbital molecular e aqui no livro do Atkins eu queria mostrar alguns detalhes que eu julgo bastante pertinente passar para vocês então o aumento do delta O parâmetro de desdobramento tanto já comentado nas nossas aulas aumenta aqui para a direita então os ligantes pi receptores eles fazem com que o parâmetro de desdobramento o delta O seja maior como nós vimos anteriormente quando a gente vai para ligantes que não tem nenhum efeito pi são ligantes que não tem orbitais pi adequados ou não tem a presença de orbitais de simetria pi o delta O com certeza vai ser menor que no caso onde nós temos os pi receptores então veja só a sequência pi receptores aumentam muito o delta O se você não tem efeito pi o delta O é mais ou menos se você tem fraco efeito pi doador você tem um menor delta O ainda e se você tem os pidoadores fortes você tem os menores delta O possíveis certo então isso aqui está no livro do Atkins como já 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 recomendei lá no CIGA que você consiga o esse livro do Atkins e possa estar estudando por ele também tem a versão traduzida tá tem a versão em português então ligantes representativos dessas classes então nós nós temos as classes os ligantes pi receptores os ligantes que não apresentam nenhum efeito pi nós temos os ligantes pi doadores fracos e nós temos os ligantes pi doadores né os pi doadores fortes entre aspas é aquilo que eu comentei anteriormente né essa 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 habilidade de ser pi doador ou ser pi receptor ela entre os extremos né nós temos os intermediários então dependendo da molécula em questão ela vai ela vai ter um maior ou menor grau certo nessas habilidades de ser pi receptor ou pi doadora então os pi doadores já falamos anteriormente mas não custa reforçar né os aletos certo são pi doadores nós temos que a água também é pi doadora mas é uma pi doadora fraca certo nenhum efeito pi também já comentamos anteriormente a amônia e os pi receptores né CO é um pi receptor bastante forte já comentei bastante sobre ele cianeto também né o CN- e essas moléculas aqui conhecidas como fosfinas onde nós temos o átomo de fósforo e um uma cadeia carbônica pendurada nesse nesse átomo de fósforo nós não vamos abordar sobre essa classe de ligantes tá afinal aqui é um primeiro contato é só pra gente ter ideias iniciais sobre o assunto pessoal como eu já já disse há muito tempo nas nossas aulas lá quando a gente começou a falar de teoria do campo cristalino que o ΔO ele é um parâmetro experimental certo medidas experimentais nos permite obter esse tal desse parâmetro de desdobramento o tal do ΔO na ocasião eu lembro eu comentei sobre o espectro de absorção ótica do titânio nada mais é do que um gráfico de absorbância versus comprimento de onda creio que você deve conhecer isso um pouco lá da química analítica na inorgânica experimental a gente acaba falando um pouco mais dando um pouco mais de detalhes sobre este tópico mas enfim com 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 então é essa essa esses experimentos envolvendo espectroscopia onde você irradia uma amostra com uma com uma radiação em um determinado comprimento de onda neste caso aqui visível entre 400 e 670 tem o gráfico aqui mas você pode ir de 350 a 800 pode pegar um pouco da região do ultravioleta também depende do que você está interessado o que você quer ver mas enfim o parâmetro de desdobramento ele é passível de ser determinado experimentalmente então quando a gente analisa para diversos íons e diversos ligantes vamos pegar aqui parâmetro de desdobramento delta O para complexos do tipo ML6 ML6 um metal ligado com 6 ligantes então vamos pegar no caso aqui o cromo 3 ligado com 6 ligantes cloreto o delta O é 13.700 centímetro menos 1 não se preocupe com as unidades mas isso reflete energia ok quando você pega a água 17.400 você vem para o NH3 20.500 vem para etileno de amina 21.900 se você colocar 6 ligantes CN menos vai para 26.600 então está vendo que progressivamente nós notamos aqui de acordo com essa tabela um aumento no parâmetro de desdobramento delta O para os casos analisados aqui então pegando do cloreto até o CN menos nós observamos um aumento gradativo no parâmetro de desdobramento no tal do delta O se se a gente acumular um grande uma grande quantidade de informações experimentais fazer os mesmos experimentos para diversos ligantes para diversos centros metálicos porque varia se você mudar o centro metálico evidentemente o delta O também muda no caso saindo de cromo 3 e vindo para manganês 2 mantendo 6 ligantes cloreto vem para 7500 ao invés de 3700 então tabulando esses dados para diversos centros metálicos e diversos ligantes é possível a gente definir o que é conhecido como série espectroquímica essa série espectroquímica então é um é um arranjo é uma fila é uma sequência de ligantes que os pesquisadores foram compilando ao longo do tempo para determinar a magnitude a previsão da magnitude de desdobramento do campo cristalino que é o tal do delta O então note quanto mais para a direita a gente vai o parâmetro de desdobramento vai aumentando então veja que o iodeto está no começo da série espectroquímica o que isso quer dizer se você tem um complexo envolvendo ligantes e iodeto o delta O o parâmetro de desdobramento do campo cristalino ou do campo ligante daqui a pouco a gente fala sobre isso sobre essa nomenclatura vai ser o menor possível se você tiver ligante iodeto agora se você vai lá para o final da série espectroquímica pegar o monóxido carbono você sabe agora com o que nós vimos na aula na presente aula nós temos o maior desdobramento o maior valor de delta O então essa série espectroquímica essa fila aqui para os ligantes permite que a gente faça essa previsão da magnitude do desdobramento certo então alguns detalhes importantes a se notar aqui com o que nós vimos na aula de hoje aquelas possibilidades das ligações pi envolvendo ligante centro metálico é possível a gente explicar alguns detalhes aqui por exemplo vamos ver aqui por que que a amônia ela está antes na série espectroquímica em relação ao monóxido carbono é uma pergunta para você então é uma boa questão de prova porque a amônia promove nos seus complexos um delta O menor em relação ao monóxido carbono tem a ver com as ligações pi o monóxido carbono como nós vimos é um ligante pi receptor fortíssimo certo é um pi receptor fortíssimo já a amônia ela não tem essas habilidades né ela não tem nenhum efeito pi nem doador nem receptor tá então essa é a explicação e por que que o iodeto né por que que o iodeto brometo aí vem o cloro também tá mais aqui no começo da série espectroquímica por quê porque os aletos além de ser sigma doadores eles são o que eles não são pi receptores eles são pi doadores a gente viu que os ligantes pi doadores eles diminuem a magnitude do delta O então essa essa série espectroquímica é uma generalização tá dos efeitos no parâmetro de desdobramento no tal do delta O ok e outro ponto interessante a se notar ó por que que aqui o NO2 né menos é o nitrito velho conhecido nosso da química geral nitrito por que que aqui o O tá sublinhado e aqui o N que tá sublinhado então o nitrito ele aparece em dois lugares na série espectroquímica por quê porque o nitrito pode se coordenar pelo oxigênio aí o efeito o delta O vai ter um valor e se o nitrito complexar via o nitrogênio aí o efeito é outro certo então o átomo que tá coordenando o átomo do ligante que tá coordenando o centro metálico influencia na magnitude do desdobramento certo então essa série espectroquímica é uma generalização então a racionalização da levando em conta os detalhes experimentais é uma compilação do efeito na magnitude do desdobramento no delta O certo para os vários ligantes tá se você muda o centro metálico também aqui nós temos ó uma série espectroquímica parecida só que daí para os centros metálicos né mas nós vamos focar nos ligantes certo então é bastante importante que você tenha noções tá por que que o iodo tá aqui no começo né por que que o iodeto tá aqui no começo por que que o monóxido carbono tá lá no final ó cianeto também outro pi receptor fortíssimo tá bem vamos dar uma uma olhada geral no que nós já vimos sobre ligações químicas em complexos de coordenação nós começamos com a teoria do campo cristalino já faz bastante tempo aqui no curso essa teoria do campo cristalino ela envolve basicamente um modelo muito simples para as ligações químicas na verdade um modelo eletrostático não sei se você tá lembrado que lá na teoria do campo cristalino desconsideramos totalmente né a teoria do campo cristalino desconsidera totalmente a estrutura é de orbitais dos ligantes lá naquela teoria os ligantes são meras cargas pontuais então é um modelo eletrostático de ligações nós temos o centro metálico que normalmente é um cátion portanto positivo que vai interagir via forças eletrostáticas com os ligantes sendo os ligantes esferas carregadas negativamente então um modelo bastante simples e uma primeira tentativa de explicar as propriedades dos complexos metálicos dos complexos envolvendo metais de transição então é um modelo basicamente único para as ligações dos complexos metálicos então não se considera estrutura nenhuma dos ligantes nenhuma estrutura orbital desconsidera também os orbitais sp do centro metálico para este modelo consideramos apenas os orbitais d's do centro metálico como nós falamos nas aulas anteriores evidentemente um modelo tão simples como esse não é capaz de explicar a série espectroquímica então a série espectroquímica ela constrange totalmente a teoria do campo cristalino depois nós vamos ver alguns exemplos só para vocês se situarem melhor a teoria do orbital molecular é uma teoria complexa é um modelo muito complexo para as ligações químicas no entanto é muito poderoso só que é de difícil a aplicação você usar a teoria do orbital molecular para moléculas muito grandes aí vai ficando muito difícil você fazer as coisas na mão nem tem como na verdade você precisa de softwares você precisa dos princípios da química quântica da mecânica quântica para fazer cálculos orbitais moleculares para calcular energias e as regiões de densidade onde nós vamos ter as ligações químicas então o que nós vimos aqui é só assim uma parte introdutória e fazer as coisas na mão bastante complexo então na verdade você precisa de software para fazer esses cálculos desses orbitais moleculares então nós começamos com a teoria do orbital molecular lá para as moléculas diatômicas homonucleares e moléculas muito simples hidrogênio com hidrogênio hidrogênio com hélio enfim você deve se lembrar depois passamos para as moléculas diatômicas maiores ainda homonucleares depois para as heteronucleares e por aí vai aí nós passamos a aplicar a teoria do orbital molecular aos complexos metálicos que é o que a gente tem feito já há algum tempo aqui nas aulas inclusive estamos vendo isso na presente aula correto? só que ali essa aplicação da teoria do orbital molecular aos complexos metálicos que nós vimos nós colocamos ali alguns elementos lá da teoria do campo cristalino não sei se vocês estão lembrados o tal do parâmetro de desdobramento do campo cristalino delta O delta O nós vimos primeiro lá na teoria do campo cristalino quando nós começamos a aplicar a teoria do orbital molecular aqui para os complexos metálicos nós pegamos aquele delta O que nós vimos lá na teoria do campo cristalino então quando a gente faz isso aplica a teoria do orbital molecular para entender as propriedades dos complexos metálicos e ainda pegamos elementos da teoria do campo cristalino na verdade nós estamos aplicando um modelo para as ligações químicas conhecido como teoria do campo ligante então não tinha falado isso ainda para vocês mas na verdade o que a gente está vendo esse misto de teoria do orbital molecular com teoria do campo cristalino é o que a gente chama de teoria do campo ligante então você viu basicamente duas teorias dois modelos para ligações químicas nos complexos metálicos simultaneamente fazendo um misto de dois modelos teoria do campo cristalino e teoria do orbital molecular já que então agora mais tranquilo de dizer isso para vocês essa teoria do campo ligante que nós estamos vendo atualmente nas nossas aulas explica a série espectroquímica como vocês puderam notar então aqui na teoria do campo ligante a gente usa recursos da teoria do orbital molecular com elementos da teoria do campo cristalino nós estamos permitindo a covalência para as ligações certo nós estamos permitindo o compartilhamento de elétrons isso é covalência que você já já vê há bastante tempo como estudante de química então não é como a teoria do campo cristalino que nós temos meras interações eletrostáticas entre cargas e sinais opostos aqui na teoria do orbital molecular na teoria do campo ligante a gente permite o compartilhamento de elétrons nós permitimos a covalência para as ligações nós consideramos a estrutura de orbitais dos ligantes diferente lá da teoria do campo cristalino que nós não considerávamos na teoria do campo cristalino não existe orbital de ligante já que na teoria do orbital molecular na teoria do campo ligante sim nós levamos em conta a estrutura orbital dos ligantes então por aí você já pode ter uma noção de por que a teoria do campo cristalino explica a série espectroquímica então era só para fazer esse comparativo entre esses modelos de ligação química para os complexos metálicos então vamos lá vamos constranger entre aspas a teoria do campo cristalino eu vou pegar aqui a série espectroquímica está aqui a série espectroquímica vamos lá a teoria do campo cristalino então ela é uma abordagem eletrostática para a ligação nos complexos a ligação entre metal e ligante certo é uma abordagem eletrostática então como que a teoria do campo cristalino justifica este detalhe aqui na série espectroquímica tem vários tem vários poderia passar aqui o resto do dia é constrangendo entre aspas a teoria do campo cristalino então note o i- tem carga negativa e o co não apresenta carga tá bom então como que a teoria do campo cristalino justifica o co promover um maior desdobramento maior delta o para o co ao invés do i- se o i- tem carga negativa então ele que deveria desdobrar mais ele que deveria promover o maior delta o e não é isso que a série diz a série diz que o co promove o maior desdobramento promove o maior valor de delta o para um complexo quando o co está presente então como que a teoria do campo cristalino explica ela não explica entendeu a teoria do campo cristalino é deficiente é um modelo de ligação iônica para os complexos metálicos então não explica a série espectroquímica outro detalhe então antes de constranger de novo a teoria do campo cristalino agora você já tem elementos usando a teoria do campo ligante professor mas você não deu a teoria do campo ligante na verdade dei mas eu não disse que dei teoria do campo ligante então é a aplicação da teoria do orbital molecular aos complexos metálicos trazendo alguns elementos lá da teoria do campo cristalino então você já sabe que é o caráter pi receptor do monóxido de carbono que faz com que o delta o seja maior para um complexo quando o delta o está presente em relação ao iodeto tá outro constrangimento para a teoria do campo cristalino note a hidroxila o H- é carregada em relação a água a água proporciona um delta o maior do que a hidroxila teoria do campo cristalino também não explica isso tá a teoria do campo cristalino esperaria que o parâmetro de desdobramento do campo cristalino o delta o seria maior para o OH- do que para a água o que não é verdade então a teoria do campo cristalino ela tem várias falhas várias limitações ela não explica muitos detalhes da série espectroquímica a série espectroquímica então é essa sequência tá gente para os ligantes então não explica então daí que surgem as novas teorias você tem uma observação experimental para explicar que é o valor os valores experimentais dos delta o dos delta os então teoria do campo cristalino explica tem que arranjar uma teoria melhor daí vem teoria do orbital molecular daí vem teoria do campo ligante e assim por diante na verdade esse essa nomenclatura né campo forte ligante campo forte ligante de campo fraco né isso tem a ver então com a teoria do campo ligante teoria do campo cristalino mais precisamente teoria do campo ligante tá mas a gente usa lá desde a teoria do campo cristalino a gente fala a gente fala em força do campo ligante tá se você quer entender porque que o a água desdobra mais o campo cristalino né tem delta o maior do que o oh menos aí você tem que ó veja que tanto o oh menos tanto a hidroxila quanto a água são pi doadores certo são pi doadores então como é que a gente pode justificar aí vem a força dessa pi doação tá bom quanto mais pi doador mais diminui o delta o bom menor vai ser o delta o quanto maior essa força pi doadora então nós é deduzimos portanto que o oh menos é um pi doador mais forte do que a água está aí justificado então porque a hidroxila tem um menor delta o do que a água é só um jeito de falar né pessoal a hidroxila tem um delta o menor do que a água na verdade não é a hidroxila que tem quem tem é quem o complexo então um complexo onde as hidroxilas estão presentes e outro complexo onde as águas estão presentes claro que você não pode escrever isso vai responder uma prova um concurso sei lá vai escrever um artigo a hidroxila tem delta o não é a hidroxila que tem delta o é o complexo é o complexo onde as hidroxilas estão presentes então está aí justificado é a força pi doadora a hidroxila é um pi doador mais forte do que a água tanto a água quanto a hidroxila são pi doadores a hidroxila é um pi doador mais forte do que a água por isso por isso a hidroxila proporciona um delta o menor do que a água para os seus complexos bom está justificado então então após constranger a teoria do campo cristalino eu queria comentar algo que eu prometi anteriormente né nós temos chamado delta o de parâmetro de desdobramento do campo cristalino né o óleo eu já falei né vem de um campo octaédrico né complexos octaédricos onde o arranjo dos ligantes em torno do centro metálico é o que a gente chama de campo octaédrico certo então eu posso falar também em parâmetro de desdobramento do campo ligante seria até mais adequado tá também no caso de um campo octaédrico então falar em parâmetro de desdobramento do campo cristalino falar em parâmetro de desdobramento do campo ligante acaba sendo a mesma coisa com a ressalva de que desdobramento do campo cristalino seria mais adequado pra você quando está tratando da teoria do campo cristalino agora se está tratando da teoria do campo ligante daí é mais adequado falar em desdobramento do campo ligante então eu vou me policiar para de agora em diante falar em campo ligante tá se eu estiver dentro da teoria do campo ligante e a teoria do campo cristalino já deixamos pra trás né beleza beleza